Tem 22, processo 48.500, 49.97, 2015, 57. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Parnaíba 1, geração de energia SA, e Parnaíba 2, geração de energia SA, com vistas a não aplicação de multas previstas no termo de compromisso de ajuste de conduta número 1 de 2014, quanto a sanção por falta de combustível para as UTEs Marrão 3, 4 e 5. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 26 de maio de 2015, as empresas Parnaíba 1, geração de energia SA e Parnaíba 2, informaram que a UTE Maranhão 3 enfrentava restrição temporária do suprimento de água, pois a vazão dos poços estava bem inferior à projetada. Por isso, solicitaram que a ANEL não considere o fato como restrição por falta de combustível, o que afetaria o termo de compromisso de ajuste de conduta número 1 de 2014. Em 9 de novembro de 2015, o processo foi amedistribuído. Por meio da nota técnica 04-16, a SRG recomendou a negativa do pleito e destacou que, de acordo com as cláusulas terceira e quarta do TAC, que diz na cláusula terceira, no período entre 30 de novembro de 2014 e 30 de junho de 2016, o combustível gás natural, atualmente disponível para a UTE Maranhão 4 e para a UTE Maranhão 5, passará a ser disponibilizado para a UTE Maranhão 3, que teria o ciclo combinado, para fins de geração de energia elétrica nesta última. Nas condições da cláusula terceira, a geração de energia elétrica da UTE Maranhão 3 e a UTE Maranhão 5. Em 29 de janeiro de 2016, os requerentes solicitaram providência cautelatória diante de grave prejuízo a fim de assegurar que a CCE e a ONS se abstenham de aplicar qualquer medida que implique na aplicação de penalidade antes da decisão final da diretora da ANEL ao fundamento de que não houve falta de combustível, pois a supridora do gás natural sempre disponibilizou combustível na quantidade prevista no TAC. A UTE Maranhão 3 enfrentou restrição temporária de água para uso na caldeira de unidade geradora a vapor, com restrição na vazão dos postos artesianos pela incapacidade de renovação do aquífero. Em decorrência da característica geológica do aquífero, com redução inesperada na captação dos postos de 930 m³ hora para apenas 280, afetou-se a operação do ciclo combinado da UTE Maranhão 3, uma vez que ela, por conta da operação da turbina a vapor, consuma aproximadamente 600 m³ hora. Foram elaboradas e implementadas alternativas para o suprimento de água, com investimentos de aproximadamente R$ 40 milhões, e como o combustível vem sendo disponibilizado nos volumes determinados no TAC e pela ANP, as indisponibilidades verificadas não ocorreram por falta de combustível, mas pela restrição temporária de água, implicando no ressarcimento pela Parnaíba I por geração abaixo do espaço do ONS. Em 26 de fevereiro de 2016, a CCA lavrou o termo de notificação nº 867, pela indisponibilidade de geração, no seu entendimento, decorrente de falta de combustível, na competência de novembro de 2015, com a penalidade de R$ 7 milhões. Em 4 de março de 2016, as requerentes complementaram o pedido com a tabela do consumo diário de gás, elaborada a partir da medição realizada pela Companhia Maranhense de Gás, a GASMAR, e a correspondente geração de energia desde o início do TAC das UTEs Maranhão 3, 4 e 5. Além disso, esclareceu que durante o período de recessão de água, em razão da impossibilidade de operar a turbina a vapor da UTE Maranhão 3, e em potência máxima, precisou-se operá-la com uma turbina a gás e parte do circo combinado, realocando o restante do gás disponível para as duas turbinas a gás da UTE Maranhão 4 e 5. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Penteado, representante da Parnaíba 1, de a missão de energia C.A. Boa tarde a todos. Bem, como foi dito já, trata-se de requerimento cautelar no que respeita à interpretação do TAC nº 001, de 2014, especialmente no que trata da aplicação de penalidade de falta de combustível. Como já foi... Só para recapitular um pouco aqui do histórico, em agosto de 2014, a ANP restringiu a produção de gás natural na bacia do Parnaíba, especificamente no campo de Gavião Real, por um volume de aproximadamente 4,8 milhões de metros por dia. E, em novembro de 2014, 11 de novembro de 2014, foi celebrado o TAC com essa agência reguladora entre a ANEL, a Eneva e a Parnaíba 2, dentre quais as condições foram fixadas. A postegação do início de operação comercial da Parnaíba 2 para 1º de julho de 2016, o pagamento, na verdade, o desconto da receita fixa do valor de R$ 340 milhões, a título de contribuição para a monetidade tarifária, e também que, durante o período do TAC, parte do gás disponibilizado, até aquele momento, para o TE Maranhão 4 e 5, que compõe a Parnaíba 4, seriam alocados para a Parnaíba 2, através da geração da UT Maranhão 3, que é uma usina de ciclo combinado, ficando, então, com a configuração à direita, com três máquinas a gás e uma a vapor, e com essa configuração gerando a mesma quantidade de energia que antes eram geradas por quatro máquinas a gás. Para viabilizar o TAC, foi celebrado um contrato de arrendamento entre as Parnaíba 1 e 2, de forma que a Parnaíba 2 arrendou a UT Maranhão 3 em favor da Maranhão 1, formando, sim, uma usina de sete máquinas para cumprimento do TAC. No que diz respeito à restrição temporária de água, o que se verificou que, naquele momento, a disponibilidade de água seria mais do que suficiente para atender à demanda das técnicas do Parnaíba, do complexo do Parnaíba. No entanto, a partir do início de operação, por questões geológicas, houve uma redução inesperada, de fato, da capacidade de captação de água dos poços para em torno de 280 m³ por hora, enquanto o ciclo combinado que compôs pelo Termarão 3 precisava em torno de 600 m³ por hora. Então, para preservar a integridade dos poços, foi reduzida a captação para em torno de 280 m³ por hora, de forma a evitar também danos permanentes aos poços. Durante o período do TAC, durante o período que houve restrição de água, parte do gás que havia sido antes alocado para a Parnaíba 2 foi realocado novamente para a Parnaíba 1, de forma que, com essa configuração à direita, se pudesse gerar o máximo de energia possível, da forma mais otimizada possível. Como medidas implementadas para solucionar a restrição de água, no curtíssimo prazo foi feita a clarificação de água de chuva, de um projeto de torno de R$ 2,5 milhões, e que passou a operar a partir de 10 de abril de 2015. Enquanto o sistema definitivo de água foi implantado com orçamento de aproximadamente R$ 35 milhões, e com início de operação a partir de 10 de setembro, que resolveu definitivamente o problema da restrição de água. Como se pode ver no gráfico de geração do período do TAC, após a linha apontilhada, após o término da restrição de água, a geração foi suficiente para atendimento dos compromissos contratuais da UTI Maranhão 4.5. O próximo slide indica que, durante todo esse tempo, salvo restrições de geração determinadas pelo próprio ONS, em situações de construção enorme ou situação de manutenção da UTG, o fornecimento de gás e o consumo de gás se manteve praticamente inalterado, o que indica que, se houvesse disponibilidade de água antes de setembro, o mesmo volume de energia teria sido gerado atendendo, então, aos contratos da Maranhão 4.5. Quanto ao requerimento cautelar, um pequeno histórico indica que, em maio de 2015, a Paraíba 1 recebeu um ofício 65, ao qual determinava a ONS que, caso a UTI Maranhão 3.4.5 não atingissem a geração programada da UTI Maranhão 4.5, o INS deveria classificar todas as indisponibilidades como falta de combustível. Na resposta, a Paraíba 1 indicou que as indisponibilidades ocorridas até então não tinham se dado por falta de combustível, e sim por falta de água, por uma questão de restrição temporária de água. No entanto, em setembro de 2015, a SIG solicitou à CCE e ao INS que eles calculassem qual seria o valor da penalidade por falta de combustível. Em resposta, o INS informou que não teria, a princípio, capacidade de calcular essa penalidade por falta de combustível por não conseguir individualizar os efeitos de restrição temporária do suprimento de água, eis que a usina não se encontrava em operação comercial. Em complemento, a CCE também respondeu que, diante da falta de informações do INS, também não teria capacidade de calcular a falta de combustível, o valor da sanção por falta de combustível. E, em dezembro, o INS acabou por revisar a manifestação que havia sido dada anteriormente, informando que teria, sim, condições de calcular os montantes mensais de energia e classificou todas as indisponibilidades, inclusive em situações de construção e inoff como falta de combustível. Então, isso, na sequência, foi emitido a nota técnica 04 da SRG, e que sugere que uma possível interpretação a respeito das indisponibilidades indicadas pela empresa seria que houve falta de combustível para a operação dessas UTEs em virtude do desatendimento das condições do TAC, pois a geração demandada pela INS não foi atendida. Não houve compensação de indisponibilidade da UTE Maranhão 3, independente do motivo. No entanto, ao final, reconhecendo a competência desta diretoria para apreciar e julgar esta questão, recomendou o encaminhamento da nota técnica para a diretoria da ANEL para a decisão quanto ao pleito encaminhado pelos requerentes a respeito da classificação das indisponibilidades da restrição até parar de água. Na mesma data, em 15 de janeiro de 2016, a CCE acabou por calcular as indisponibilidades por falta de combustível no valor de R$ 183 milhões, apenas no período de dezembro de 2014 e outubro de 2015. por cautela as recorrentes protocolaram o pleito cautelar fora presente a fim de assegurar que a CCE e o INS se abstenham de aplicar qualquer penalidade de falta de combustível antes da decisão definitiva final desta casa. Em 26 de fevereiro e depois em 23 de março deste ano, recebemos já dois termos de notificações da CCE em valor superior a R$ 17 milhões. Bem, entendemos que encontram-se aqui presentes os requisitos para a concessão do provimento cautelar, quais sejam a fumaça do bom direito, na medida de que, ressalvada situações de restrições de água, o somatório da geração das UTRs Marião 345 foi superior ao necessário para o atendimento dos montantes de disponibilidades contratadas nos termos do CCR da UTR Marião 445. E, além disso, foram absolutamente desconsideradas quaisquer restrições de gerações por motivos técnicos que não guardam qualquer relação com a falta de combustível. No que diz respeito ao período que ele mora, o risco que estava antes substanciado na carta da CCE indicando uma penalidade do valor de R$ 183 milhões restou materializado através do recebimento de dois TNs da CCE por falta de combustível em valor já superior a R$ 17 milhões. Então, o que se pede aqui é exatamente o provimento cautelar para determinar a CCE que suspenda os TNs 867 e 1.276 e que se abstenha de aplicar quaisquer penalidades por suposta falta de combustível até a decisão final da ANEL sob pena de acarretar um dano irreparável ao agente conforme inclusive sugerido pela própria nota técnica que recomendou que a decisão final fosse dada pela diretoria desta carta. Muito obrigado. Procuradoria. O poder geral de cautela da administração está previsto no artigo 45 da lei 978499. A questão do preenchimento dos requisitos para deferimento de uma medida cautelar quais sejam o fumo boniúris e o perículo imora é uma questão de convencimento do relator. Nesse sentido a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato de iniciativa que venha a ser emitido pela diretoria. A UTE Maranhão 3 utiliza combustível anteriormente destinado às UTEs Maranhões 4 e 5 para substituição de energia elétrica destas últimas com a finalidade de cumprimento dos seus contratos de venda. Assim se ocorre a disponibilidade de geração da UTE Maranhão 3 sem o consequente redespacho de combustível para as UTEs Maranhão 4 e 5 para atendimento à ordem de espaço de energia elétrica em tese poderia haver falta de combustível nessas usinas. Entretanto em uma análise preliminada da documentação apresentada sugere-se que se consumiu o máximo de gás estabelecido no TAC se considerando grupos de usinas mesmo com o empecilho imprevisto de restrição de água no complexo. Assim as requerentes instruíram o pedido cautelar com fortes indícios de que otimizam a operação do grupo de usinas diligentemente para solucionar o problema temporário. Os requisitos para a concessão da medida cautelar em processo administrativo são a verossimilhança das alegações apresentadas formação do bom direito e o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação perico em mora. O exame dos autos permite concluir que tais requisitos se encontram presentes conforme se demonstra a seguir. Na questão jurídica o objeto principal do TAC consiste na exigência de que haja efetiva disponibilidade de gás para a geração de energia fundamental para a segurança e a confiabilidade da operação do sistema. Trata-se importante de um instrumento punitivo cujas interpretações possíveis podem inferir que houve indisponibilidade de combustível. Na instrução do Pílido Cautelar constou a prova da disponibilidade de gás no conjunto das usinas a ser atestada pelas superintendências da ANEL para instruir o processo para análise definitiva do mérito e assim conclui-se que é uma fumaça de bom direito pois as requerentes demonstram a existência de direito em risco considerando que foram notificadas e ainda ser sujeito a outros termos de notificação até que seja julgado se houve inosporidade de geração decorrente de falta de combustível. Quanto ao perículo da demora foi demonstrado que o termo de notificação número 867 e outras notificações potenciais de outras competências envolvem valores elevados considerando a situação financeira do grupo o processo de recuperação judicial e o plano da retomada dos negócios das penalidades poderão gerar danos financeiros com reflexos relevantes. Então aqui de certa maneira o que motivou a assinatura do TAC foi o reconhecimento de que havia gás insuficiente para gerar os grupos geradores a gás das UTS Maranha 4 e 5 que eram aquelas que tinham contrato firmado mas que haveria possibilidade de destinar essa mesma quantidade de gás para o T Maranhão 3 que por operar com círculo combinado poderia ser mais eficiente e atender os mercados com um volume menor de gás. Como o gás era o principal instrumento de dúvida e ocasionou o não cumprimento dos contratos se estabeleceu um grupo de penalidades bastante severo para isso. Evidentemente a não geração pode decorrer da falta de combustível mas de diversos outros fatores como aqui no caso aconteceu como alegado pela empresa a falta de água ou constrain snoff bem isso são riscos ordinários que são do gerador e tem que arcar com isso a questão é que se aplica ou não o TAC para essa cláusula a abordagem original era de que no mínimo deveria ser feito um termo notificação para se apurar o que ocorreu e aí foi calculado com base na premissa de que toda a geração não realizada decorria da falta de combustível bem essa premissa agora ela é contestada e me parece que com elementos que a gente precisa checar mas a princípio bastante robustos que seria uma medição do gás fornecido pela concessionária que detém o monopólio no estado para o fornecimento de gás então isso seria um elemento de que demonstraria que de fato o problema não foi combustível bem embora a decisão cabe à diretoria o conhecimento técnico para análise disso não se encontra no gabinete se encontra na superintendência então estamos encaminhando no sentido de conhecer e dar provimento ao pedido cautelar e determinar que a CCE e o INS se abstenham de aplicar as penalidades decorrentes do TAC em função da falta de combustível até que as superintendências da ANEL possam realizar uma análise mais detalhada dos dados e instruir o processo de maneira adequada para que o gabinete traga o voto do mérito à diretoria então pelo exposto considerando o processo 48500 004997 voto por conhecer e dar provimento ao pedido de providência cautelar interposto pela Parnaíba 1 geração de energia SA e Parnaíba 2 geração de energia SA para suspender a aplicação das penalidades previstas no termo de compromisso de ajustamento de conduta nº 01 de 2014 por falta de combustível para as usinas termoelétricas Maranhão 3 e 4 e 5 incluindo a suspensão do termo de notificação nº 867 da CCE e determinar que a CCE e o INS se abstenham de aplicar qualquer medida que implique penalidade por descumprimento do TAC em função de falta de combustível antes da decisão final da diretoria da ANEL é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e dar formento ao pedido de providência cautelar interposto pela ANAIVA 1 geração de energia S.A. pelas ANAIVA 2 geração de energia S.A. para suspender a aplicação de penalidade prevista no TAC nº 001 2014 por falta de combustível para as usinas termoelétricas Maranhão 3 4 e 5 incluindo a suspensão do termo de notificação 867 2015 da CCE também determinar que a CCE e o INS se abstenham de aplicar qualquer penalidade que implique penalidade qualquer medida que implique penalidade por descumprimento do TAC 01 2004 por falta de combustível antes da decisão final da diretoria da ANEU próximo item do TAC do TAC do TAC Obrigado.